E amanhã começam os simulados de prevenção para o período das chuvas. Pernambuco e Paraíba são os primeiros estados a receber o treinamento. O objetivo é capacitar técnicos de defesa civil e os moradores sobre como agir em situações emergenciais, como enchentes e deslizamentos. Até o final de abril, todos os estados do Nordeste vão fazer os simulados. Segundo o Ministério da Integração Nacional, nos próximos anos, a Defesa Civil Nacional quer zerar o número de óbitos em todo o país e minimizar os impactos em função de desastres naturais.